e aí pessoal beleza estou aqui para ensinar vocês como se cria um bloco de gelo no photoshop né o cs4 no meu quadro tem um cs4 né pode ser você pode usar qualquer versão que você tiver aí vou executar o photoshop né tá abrindo aqui o cs4 ok primeira coisa você no seu teclado aperte aí ctrl n ou senão você vem aqui ó fio e new ctrl n criou uma nova vai criar uma nova janela né aqui você deixa o tamanho de 600 600 ok ok aqui primeira coisa antes de começar a fazer qualquer coisa você vê que você tá no seu teclado contra o j para duplicar essa camada aqui ó duplicou também agora você vem aqui filtra renda diferença e cores ficou assim também se quiser apertar ctrl f para dar mais uma só apertando o jeito que você quiser aí vou deixar aí vou deixar assim me filtra novamente e agora vem distor glas aí tá vendo se o seu comando não tiver glas você coloque ok aqui distorção você deixa 18 e os montinhos deixaram os três mais ou menos o que você quiser né deixar 3 e esquem e você aqui você deixa bom aqui ó box deixar de outro não vai ficar um bloco de gelo quer ver aí como vai ficar também se deixe em box aqui você escolhe também que você quiser como você vai querer deixar o seu bloco de gelo né eu vou deixar assim 73 não ok ficou assim tá vendo agora no seu teclado aperte contra o e aí também aqui você aperta com a opção colorize aqui ó e aqui você muda aqui ó botar no azul aqui né olha o azul bem bonitinho para deixar aqui satura isso você deixa aqui essa base que mais ou menos você quiser aumentar o brilho de menino você pode aumentar isso é mais 5 ok ok prontinho tá nosso bloco de gelo nosso bloco de gelo feito aí ó se você quiser adicionar uma foto né se adiciona em cima do bloco de gelo prontinho tá nosso bloco de gelo aí espero que tenha aprendido valeu e até a próxima